O que o bichinho tá fazendo com isso? Se mexendo Tá mexendo? Isso é, podia trazer o Cauã aí pra ver o bichinho Miguel não traz? Ó, vamos dar um zoom assim Ó Ó a Cauã, ó, tá perdendo aí, ó Não quer vir ver o bichinho com o voo? Prazer a Maria também Ó o que que o Mike tem aqui, ó Ó Esse aqui tá cansado, mexi até agora há pouco tempo Tá bem devagarinho Agora a cabeça dele tá descansando aqui Tá descansando um pouquinho, coitadinho do bichinho Tem que dar água pra ele, porque ele tá com sede Ó Lá tem o do bichinho também, ó Ó